Lembrava a época do início do casual, que você fechava a ponta com o carro, sabe? Mano, foi uma sequência de plim-plim na tela do demo ali, velho, isso é mó, pô. Nunca mais. 10 kills da IHC. E tu viu que ele foi atropelado, só que como o cara já tinha caído do carro, ele não morreu? Dá bem que ele tirou o cara, viu? Nossa, eu acho que agora sim, enfim. A 7 foi pra água, velho. Nossa, o CX vai subir. É, a 7 foi pela posição ali mesmo, velho. Ah, o Lupus consegue chegar no alto do Morro ali, doida. Dá. Toma o dedo só até aqui nas costas, quer dizer que não sai no gás. Tem que subir antes, né, com os outros caras ali. Avisa eles então, cara, vê se eles não estão no grupo. Vou ligar aqui. Tchau, Carlos. Rápido, grita lá no instante. Leva umas placas, né? Avança pro Morro. Vai reto, passeio. Tô com o Magneto, levantando a plaquinha. A IHC caindo pro gás. O Bozão tá com duas que o Javê, o cara não para de matar, né, velho? Ele não para, ele não para, velho. Cara desgraçado. O cara nasceu abençoado, velho. E posturado. Opa! Aí ela no com... Não para também, né, velho? E até que é o que tava no gás, mano. É, marcando costas, meu. Muito bom. O Shadow lá tava matando. Cadê ela? Cadê ela? Tá quase morrendo, Jaca. Tá quase morrendo. Contou a kill. Contou a kill. Boa! Três killzinhas. Eita, mano. Quatro kill do XZ, não é? Nossa. Esse cara é muito diferente, velho. Ele me lembra o... O Svan, velho. Só que ele joga mais que o Svan. É, ele é mais avançado. O Svan é durão. O Svan era precisão, só. Que bonito. Que bonito. Cara, ideia mesmo, moço. Mas ele também era bem nesse pique, de não falar nada e tal. Sim, né? Mas ele era mais bonequinho, assim, né? É, esse aí é mais ogro. É, mais ogro. Ah, ele... Um milhão de vezes, velho. E ele vai. Nossa. Nossa senhora. Nossa, meu Deus. Acho que vocês já fizeram ponto na queda, né, velho? 10 pontos. É, 10 pontos. A média é boa, já. Tá bom, pô. Tem que reclamar, não. Cadê esse ponto só de kill, minha porra? É essa, velho? Amor. Só na ponte. 10 kills só na ponte. Só na ponte. Acho que nem eu tava... E não para, né, velho? Esses caras de trocar, moço. Eles vão muito pra cima dele. Esse cara não corre de treta, não. Tomou um. Pra cima aí, ó. Tomou dois. Morreu. Só um bug passando ali. Esse cara tá com fome. Alups, 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 Alups. Ai. Não cai, não cai. Não cai. O cara não tá safe, né? Ah, vai dar pra... Nossa, vai dar pra... Nossa, vai dar pra... Nossa. Meu Deus, que pinada. Miser e nada de vida. Meu Deus do céu. Eu de M16 aí. Ó o Dieguinho aí tentando pegar kill. Meu Deus, gente. É só um hit. Um hit, viado. Um hit eu tava, viado. Na moral, viado. O hit é foda. É, eu acho que você matava, Dieguinho. Porque você ia tentar acertar o cara e ia acertar o boob. E aí matava na explosão. Real. Real. Eu matava. Eu matava mesmo, véi. Mas vai dancar tudo os caras da Red. Ele dava pro que você tava no bug e explodiu. Aquele dia lá, faltou. O cara tá num bug, véi. É. Vai opinar tudo, ele sair do bug e me matar, né? Aí você vai... E os caras vão pra cima da Lups, véi. Oxi, sempre precisa do Lups aqui, véi. Nossa. O cara vai, não foda-se. Eles tão indo. E eu achava, o carazinho já encostou. Ai, meu Deus do céu. Você pode agassar pra você ainda não, véi. Eu não posso ver. Sai daí, rapaziada. Eu tô confiante, que merda, véi. Então, também tô pra caralho, véi. Eu tô tipo, vem, vem, então. Eu tô com as caras da Red. Não, não vem não, vem não, mano. É os robôzão. Eles tão com muita vontade. Sai daí! Sai, gente! Mano, eu confio no 4x2, véi. Sério mesmo. Opa! Opa! Calma! É teu, Guardicinho, é teu! Falta só mais um! Pega ele! O que que... Ah, caralho! Loga muito, porra! Meu Deus do céu! Tá cardoso, porra! Fala dele! Respeta meus joelhos! Não corre, não corre, não corre, véi. Eu tava confiante, véi. Caralho! É isso, caramba! Sete kills já, véi. Olha o cara da tecla lá, da forma. Caramba, ele jogou, véi. Jogou muito! O Cardoso segurou muito. Olha o cara da tecla passando aberto. Ah, a ST vai pegar ele. E aí, a gente vai matar esse cara aí. Boa, mas não é o possível. Nossa! Oito pontos já, Palups. Dez com posição. Oito, nove, dez. Meu Deus, eu faço caindo a cadeira. O Misery vai morrer. Ah, mas tem mais um. Ele é morto ali. É, mas a VGV tem outra esclitada. E a sete tá full, hein? Vai entrar de boa lá no mano. A full não, tem três. O problema é... Eu não sei como que a sete vai subir, véi. E subiram já? Ai, que susto. Subiram já, aham. Olha isso, véi. Olha isso. Olha isso aí, olha isso aí. Olha o carro atrapelando. Ó, uma. Duas. Nossa, meu Deus. Essa hora é agoniante, véi. Que tu dá muito tiro, o cara não morre. Ai. Olha isso, véi. O cara tá com um colete capa cinco, véi. Que isso? Se fosse na época que a DBS não tinha sido levemente empada... A sete não subiu não, pô. Aí, ó. Não, é verdade. Ah, é verdade. Mas acho que eles não subiram por causa da STE que tá marcando, véi. Então... A STE sabe, sabe. É por isso que tá ocupado, pô. Porque eles estão em posição muito ruim, véi. Pera aí, rapidinho. Tomou. Tomou. Na boca. Toma. Ai, vai. Ela caiu. Finalizado. Olha o Cardoso. Mano, é isso. Vai se entrar aí agora, véi. Pegou o skip. Boa. No meio da C. No meio, no meio. No meio. Ó, o Cardoso é melhor jogar na loop, véi. Aí, ó. Tá, com a UD. É, vem se o UD do nada, véi. Do nada ele puxa uma estatística, né, véi? Então... Não, tô brincando. Só que ele não tem um pixel também. Ah, a STE vai tentar fazer jogo. Filha da puta, véi. Só pode contar. Só não sobe não, véi. Se levantar... Ai. 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 Não, 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 não. Parou, 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 top. Ô, top. Parou, parou. Ah, stop. 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 Errou. É, a... Essa smoke aí vai fazer o action encurtar. O que... Sabe o que ele tem que era? Ah, já era. Você não subia essa ordem, essas pedras. Tá bom, véi, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tinha muito o que ele fazia, pois. É, eu achei que ia ser mais uma queda ruim. Eu achei que ele ia jogar na água. É. Nove pontos. Não, e eles perderam o Mythic e o Chief muito cedo. Foi bom, cara. Não, nove pontinha nessa queda foi ótimo. Olha lá, e a sete é a STE. E já dá uma confiança também pra próxima. Mano, ó, o Kai, ele conseguiu subir. Mas acho que ele não sobe pro próximo degrau não, né? É, não. Aposentada, mandou 20 reais. Bom dia. Bom dia, aposentada. Ah, ali viu, véi. Não couro. Nossa. Poxa. Não couro pelo pé, véi. Poxa, que arma é essa, véi? É, BDU nova, pô, eu acho. Saiu agora. Dá pra MGC. Eu achei que essa parte reta aí da pedra ia dar pra subir, tá ligado? Que o mafioso tá nocado ali, ó. Essa tá, pô. Essa dá, pô. Essa dá. Quieto! Ele tá mofunado. É mesmo. Tá bravo aqui. Eu achei que era o cajuzinho. Ai. Ai, cara. Boa. Essa é minha pitbull. Parou, parou, parou. É. Segurou, segurou. Senabe é algo agora, né? Não, não, não. O Senabe, o Senabe, ele tem que ficar... E ela não para. Dá pra ver a granada chegando. Ô, e a PGF? Tá pagando quanto pra esses carros morrer, doido? O spot que ele tá... A Yao podia trocar com a ST agora, né? É, se a ST tem que ganhar essa queda, há duas. Porque daí eles não vão subir muito. A Yao não pode ganhar, não. A Yao... Boa, no com o da ST. Boa, no com o da Yao. Ai, tentaram rir lá. Ele tentou resgatar... Pegou top 5, 0 pontos, 0 kill. Fizero bait, fizeram bait. Três pontos, né? Três pontos só. Três. Foi três. Foi pra 25. A Yao não pode ganhar, velho. A ST é da China era bom ganhar, porque estão em último, pô. É. Não, mano, não. Vou pra próxima. Até a Yao, a Yao pipoca, depois, meio de caminho. Não, deixa não. Não dá chance pro erro, não. Eles não tinham nenhum meridão. Não vai tirar até a Lups, dependendo. Pois é, no Nox. A... A St é não ia deixar a equipe da A7 subir, não. Não, mas cara, playzinha boa da Lups, né? Dada as circunstâncias ali. Os dois caras são... Nossa. Que aproveitou a oportunidade... Ó, a Shala segurando o ponte, o K2 segurando o Rushi. Ó, foi bonito demais. O que o Fiji, ele não mostra o nome do... O nome, a tag do jogador, até ele ser finalizado. Mas mostra... Ah, então nem dá spoiler, o Nino. O jogador, um, dois, três, quatro. Então, aqui... Como assim, spoiler? O que o Fiji tava tomando o third party? A 6... É... Que a 6 to 8 tava tomando o third party, por causa. E por isso, talvez... Tá porra. Eita, caralho. Esse abrir o A1 não tá normal, não. Ele não aberta. Ele achou que jogadores... Não tá pura, não. Não tá pura que ele morreu. E agora... Ai, aqui o que você queria. Só esperando a melhor oportunidade pra disparar. E agora, a 6 to 8 sendo marcada ali, Clunk conseguiu um nocaut, mas o U2 Alliance também tá numa situação bem complicada. E ó, perdeu um. Boa. E o U2 Alliance tomando-lhe isto, mas foram agraciados pela safe, né? Em uma contraparte onde eles estão no esporte muito... Ah, a minha Beiru não acerta esse hit, não. A minha é essa play é da ST, velho. Dá meu gol, né? Nossa, perca as duas ST, né? Então. É remediando com smokes, né, basicamente. Pra pensar depois. Então. Gente, não esquece do like, hein? Bora, mano. Vamos deixar o likeão aí. Tentar bater um recorde hoje. No mínimo 1.500 likes hoje. Bora. Bora, bora, bora. Pra dar sorte, cara. Cala a boca! Não, ela tá pedindo like. Ela tá pedindo like. Ah, bom. Então fica... Tá bom. Deus abençoe. E o like, Jujuba? Eu acho que ela não quer nada. O Etion tá... Nossa senhora, Etion. Ele tá confiante, viu? A gente tá indo... Secão, velho. Chegando todo mundo, velho. Se mantendo como entusa nesse endgame. Lá vem o top. Ele e sua mini. Cara chato, velho. Na moral, velho. Inspiração do Diego aí pra usar a mini. É. Mano, o pior que essa arma é muito chata, velho. Na moral mesmo, velho. É muito irritante, velho. Só precisa ter a sense. Só precisa ter a sense. Titecano, velho. É. Não, mas pra dar tech é bom, pô. Não, pra dar spray. De perto, com 8x reduzida. É. Ó, o Lux. Lux vai fazer maldade, tá? Oxe, os caras não sabem do Lux? Não. Sabe sim, pô? Maldadinho. NIRZED. Vai tentar maldade contra os maldosos. É, é bom a STA da China ganhar. É bom a STA ganhar qual? Aqui eu acho que a STA ganha. É. Aqui deu a STA. Aí, ó. Aqui deu a STA, velho. Aqui deu a STA. Vai dar a STA que tem Zay puxado. Aí é forte. Action. Encontrando ali um pouquinho de ação no seu nome. Vai ser a STA da Ásia, pô. NIRZED, meu Deus. É. O que mais que os caras têm referência disso? 2x2. Nossa, nem ideia, né? Tô pensando. Olha, deu capa. A foto que não é da pele, velho. Ai, meu Deus, ele conseguiu escapar. Actionou com o outro, velho. Mas sobrou o X1 nisso aí, velho. Vai, não. Ai, esse tá longe. É. Por que ele não levantou, né, velho? Todo esse tempo aí. Caraca, mano. É. O cara tava chegando, esse pá. Tá se tejando. Eu tava tentando ajudar o amigo dele, pô. O amigo dele tava lá na frente. Até calhar aqui, ó. Até calhar aqui, ó. Ah, verdade. Cober, 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 né? Sem contar que a equipe da 6-8 não perdeu ninguém. 2x2. Vai ficar um... Toma. Toma. Tá quente, tá, velho? Tá quente, tá, velho? Porra. Tá quente o cara, né? Tá quente. Tá quente quente. Morreu. Nossa, ainda pinou. Deu este é. Caralho, quase derrubou a mesa. Tá quente. Calma. Decidindo. Isso aqui é um mau aperto ali. É, Rabir, cara da minha camisa da Esté, velho. Mano, que jacka é tão foda, velho. Aquele cara ficou olhando pra mesa e falou Gente, se esse moleque derrubar isso aqui vai dar um trabalho. Ficou até preocupado. Quem que vai ter que arrumar isso aqui sou eu, velho. Moleque de Yugi mau pai, dando suco na mesa, velho.